Paz do Senhor, povo de Deus, pastoralana, igreja Chapecó, já estamos no ano 2022 festejando poderosamente aqui na Alemanha e queremos, acreditamos que vai ser um ano de muitas bênçãos, muita vitória, muitas almas para o Senhor. Eu quero deixar uma palavra para vocês, Filipenses 3, verso 13 e 14, eu vou colocar nas minhas palavras, deixando para trás tudo o que não presta, não leve nada para esse ano que estamos entrando agora, que te trouxe tristeza, decepção, angústia, deixa tudo aos pés de Jesus e olhando para frente, a Bíblia nos fala, Filipenses 3, verso 14, em espanhol diz, prosseguo la meta, del premio, del supremo llamamento de Deus em Cristo, então nós vamos olhar para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, verso 1 e 2, deixando o embaraço, tudo que não presta, tudo que te traz peso, tudo que te angustia, tudo aquilo lá que te impede de ir para frente, agora mesmo, deixe aos pés de Jesus e creia que esse ano 2022 vai ser um ano de muitas bênçãos, muita vitória, muitas almas novas e nós já entramos aqui nesse ano com uma banda, né? de várias pessoas louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor, um grupo novo que Deus nos está colocando para formar entre a família da minha esposa e mais uns outros irmãos, né? Uma argentina e mais um alemão, na verdade são dois, três casais que Deus nos uniu e eu acredito e acredito porque a palavra te diz, nós, Josué capítulo 1, verso 7, se nós obedecer a palavra, nós teremos êxito, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos prosperar, independente das circunstâncias, eu convoco você, como diz o apóstolo Paulo, deixa para trás tudo que te interesse e olha, olha para frente, olha para frente as vitórias que você vai conquistar, olha para cima, onde está Jesus à destra de Deus, para te dar vitória, porque o salmista diz, eu olho para cima, da onde vem o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e da terra, e a terra. Eu e você vamos atrepender 100% do nosso Senhor e ele vai cuidar da sua vida, da nossa vida, do povo de Chapecó, dos missionários que estão sendo atendidos, de vocês pastores e obreiros e que você está cansado, está batido. Lembra, Jesus está do teu lado, ele nunca vai te deixar. Então, nesse momento, eu, o missionário Stefan Daniel Hesman, que está aqui na Alemanha, na cidade de Apenvaia, lhes desejo um próspero, abençoado ano de 2022, a todos vocês, em nome de Jesus. Amém!